Além de discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Lula teve vários encontros bilaterais que trataram de questões ambientais. Transição energética busca por fontes limpas de energias e a intenção do governo brasileiro de iniciar uma industrialização verde com baixa emissão de carbono a partir da matriz energética do país. Para falar com a gente sobre essa questão e esse importante tema, nós conversamos agora com a Luciana Costa, que é diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES. Luciana Costa, tudo bem? Prazer em te receber no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Bom dia. Prazer falar com vocês, prazer falar com a TVT. Gostaria muito de agradecer o tempo e a oportunidade. Luciana, nesta passagem do presidente Lula, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, muitas reuniões bilaterais falando sobre a questão de Transição Energética e Energia Limpa, você está numa diretoria do BNDES que diz respeito a essas questões. Queria te ouvir sobre esse discurso do presidente Lula, que diz respeito à Transição Energética e o trabalho do BNDES. Olá. É o seguinte, na verdade, essa é uma agenda de governo. O PAC, o Programa de Transição Energética, e todos os ministérios, praticamente, estão trabalhando de uma forma transversal na agenda da Transição Energética e Mudança Climática e na oportunidade que esse momento oferece para o Brasil. O Brasil pode se reindustrializar em bases verdes. É praticamente uma nova indústria que nasce em torno de todo o potencial brasileiro. O Brasil, dentro do G20, nenhum país tem uma posição tão privilegiada quanto o Brasil do ponto de vista de matriz energética limpa. O ano passado, a matriz elétrica brasileira, ela foi 92% renovável. A matriz energética, quase 50% renovável. Nenhuma grande economia tem esse privilégio no mundo. Só para vocês terem uma noção, um pouco menos de 20% da matriz energética global é renovável. mais de 80% da matriz energética global, ainda baseada em combustíveis fósseis. O Brasil tem essa posição privilegiada porque ele optou no passado, ele fez várias opções corretas. A gente tem a hidroeletricidade, é uma parte importante da nossa matriz elétrica. A gente optou no passado pelo etanol e a gente optou no primeiro governo Lula por começar a investir fortemente em eólica e solar. Então, o Brasil tem uma matriz elétrica e energética mais limpa do que o resto do mundo. O Brasil tem as hidrelétricas que funcionam como uma grande bateria. energia eólica e solar são energias intermitentes. A hidroeletricidade, ela ajuda a dar mais estabilidade para o sistema. O Brasil tem dimensões continentais e não necessariamente a energia é produzida onde ela é consumida. A energia eólica e solar, mais de 80% dela no Brasil é produzida no Norte e Nordeste. E ela é transmitida para o Sudeste. Existe, como existe mais abundância de água no Norte, tem muita energia elétrica produzida no Norte, que também é transferida para onde é transmitida, ela vem por linhas de transmissão aonde ela é utilizada. O Brasil tem mais de 180 mil quilômetros de linhas de transmissão. e isso também confere uma vantagem competitiva. Os Estados Unidos, nesse momento, eles enfrentam um problema que eles não têm um sistema elétrico integrado que nem o nosso. Aqui no Brasil, só Roraima não faz parte do sistema integrado nacional. Todos os outros estados estão integrados. Então, o Brasil é capaz de produzir energia renovável e entregar em qualquer lugar do país. Isso confere uma vantagem muito grande para o Brasil. E aí, além da energia elétrica, que é a hidroeletricidade, é o óleo e solar, a gente tem um potencial enorme de biocombustível, dado toda a nossa expertise com a indústria do etanol. Quando o Brasil optou, mais de 75% da nossa frota já é feita de carros híbridos, que, obviamente, deixam uma pegada de carbono menor. Um carro movido ao etanol no Brasil, no life cycle dele, ele produz menos gases do efeito estufa que um carro 100% abateria na Europa, porque o carro 100% abateria da Europa tem, ele é carregado numa matriz elétrica suja, o que não é o nosso caso. Então, o nosso potencial de biocombustível é enorme, de biomassa. O mundo, algumas indústrias de difícil abatimento, elas vão precisar do hidrogênio verde para descarbonizar. O hidrogênio verde é feito a partir de energia renovável. Como a gente produz uma das energias renováveis mais baratas do mundo, devido às nossas características de insolação e de vento, o fator de capacidade aqui é maior do que a média global, a gente produz a energia renovável mais barata, a gente vai produzir um dos hidrogênios verdes mais baratos do mundo. Ele é essencial para descarbonizar indústrias como a do aço, de fertilizante, transporte de longa distância, que são consideradas indústrias de difícil abatimento. Então, o Brasil tem todas as condições para se tornar um hub produtor de hidrogênio verde. Nós temos, o mundo, outra indústria que vai ser de difícil abatimento é a indústria da aviação. E a tecnologia para a gente fazer avião movido a hidrogênio ou elétrico vai demorar. Então, essa indústria vai descarbonizar no começo, utilizando combustível sustentável de avião. O Brasil, que é um biocombustível, como o Brasil já produz etanol, já produz etanol de segunda geração, ele vai produzir combustível sustentável de avião e vai expor inteiro. E vamos produzir combustível sustentável de avião, não apenas à base de etanol de cana. Vamos produzir a partir do etanol de milho, a partir de macaúba, a partir de outras biomasses. E, Luciana, a partir desse panorama que você fez, você trouxe bastante dados sobre a excelência do trabalho, que o Brasil faz, tanto com energias renováveis e biocombustível. A gente tem um histórico aí de quatro décadas, que o Brasil se dedica à produção de biocombustível e vem se mostrando um país bastante importante em toda essa relação. Durante o G20, foi feita a Aliança Global pelos Biocombustíveis, que vai reunir 19 nações nessa aliança e 12 grandes corporações importantes também nesse grande grupo. Gostaria de ouvi-la sobre essa iniciativa e, a partir dessa importância que você vem colocando do trabalho que o Brasil vem fazendo com biocombustíveis e energias renováveis, qual que é o papel do Brasil diante dessas outras nações nessa aliança? Na verdade, o mundo precisa do Brasil para descarbonizar. O lançamento dessa aliança pelo biocombustível é um gol de placa do Lula, ele tem condições de mobilizar essa agenda, e isso são as genialidades do Lula e o poder que ele tem e o poder que a fala dele tem fora do mundo. Porque o Brasil, até o governo passado, perdeu uma grande oportunidade, que foi a de mostrar todo o potencial do Brasil se tornar uma potência verde e uma potência energética renovável. Esse potencial estava aí e não estava sendo utilizado. Então, o Lula assume, ele coordena todos os ministérios nessa direção, o BNDES, obviamente, o BNDES, depois eu quero também falar do BNDES, mas são projetos enormes, são projetos que precisam, são de estruturação complexa, e o BNDES é uma instituição que tem 71 anos e tem expertise para estruturar esses projetos. Então, o Lula assume, percebe que o Brasil tem vantagens comparativas e pode se tornar essa potência verde. A aliança pelo biocombustível faz parte desse pacote e do faro do Lula para enxergar onde tem oportunidade para o Brasil e onde tem negócio. Eu ainda nem falei, nesse panorama todo tem o biometano, como o Brasil, tem muita vinhaça, tem resíduo de animal, resíduo industrial. O que a gente pode produzir de biometano é uma quantidade enorme de energia. O BNDES já financiou o primeiro projeto de biometano, a gente aprovou faz mais ou menos duas semanas, duas, três semanas, não me lembro. Tem ainda a possibilidade de a gente liderar a transição dos ônibus, a substituição dos ônibus a diesel por ônibus elétricos. A gente tem expertise, o Brasil é um grande produtor de ônibus e a gente, aqui no BNDES, a gente está trabalhando muito fortemente na agenda da eletromobilidade. Então, o que eu tenho para dizer sobre a ONU, G20, o Lula percebe que o Brasil é essa potência verde, que o Brasil pode contribuir para o resto do mundo para descarbonizar. Hoje, empresas intensivas em energia têm muita dificuldade em colocar uma planta na Europa, porque a energia lá é cara e suja. Então, essas indústrias, elas vão migrar para países que já têm tradição de energia renovável. A gente tem capital humano, a gente tem tecnologia, a gente tem sistema elétrico integrado, a gente tem energia renovável barata. O Lula percebe isso como uma grande chance para o Brasil e coloca o governo nessa direção. Obviamente, onde está o nosso desafio? Como o governo passado não percebeu isso, nós estamos atrasados na regulação. Então, o Lula tem colocado pressão para que todo mundo trabalhe para aprovar o PL do mercado regulado de carbono, o PL de hidrogênio verde, PL de eólico offshore, PL de armazenamento. Tem que ser aprovado todo um arcabouço regulatório dessa nova economia verde que os ministérios têm trabalhado em conjunto. O Ministério da Fazenda também está puxando a taxonomia soberana, porque essa é uma agenda que precisa ter uma taxonomia, que norteie todos os investimentos, regulação. Então, assim, está todo mundo trabalhando muito. A gente está... Vamos... Infelizmente, é um assunto muito importante, muito rico, e o nosso tempo não é... Tem outros convidados no programa. Mas, a partir disso que você falou, eu queria entrar agora nessa questão da importância do BNDES na fomentação de todos esses projetos, né? A gente fala da importância da NG Renovável, do hidrogênio verde, mas poucos países têm uma entidade como o BNDES para fomentar tudo isso. Eu queria te ouvir sobre essa questão também. De novo, o BNDES é parte de todas as vantagens comparativas que o Brasil possui. O BNDES tem 71 anos, financiou mais de 80% de toda essa energia renovável que está instalada no país. Hoje, são mais de 190 gigas instalados no Brasil, mais de 80% foi financiado pelo BNDES. O BNDES financiou todos os metrôs do país, o BNDES financiou mais de 60% das estradas, BNDES financia porto, aeroporto. O BNDES tem capital paciente, ele é indutor e é fomentador de setores chaves. No primeiro governo Lula, quando o governo Lula assume a primeira vez, ele herda um país com uma crise energética. Lembra que a gente vinha do apagão do final do governo Fernando Henrique? Ele opta por fomentar outras fontes de energia e cria-se o PROINFA, que é o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia, que foi eólica e solar. Quem induziu essa indústria no começo foi o BNDES. E o BNDES não fomentou apenas a energia eólica, ele fomentou toda a reindustrialização em torno da cadeia da energia eólica. hoje um aerogerador, ele é produzido no Brasil e nessa época o BNDES fomentou mais de 3 mil fornecedores. Então, ele fomentou toda a nacionalização dos aerogeradores. Então, a importância do BNDES, ela vai além da capacidade de estruturação financeira, além do banco ter capital, saber estruturar os projetos. Quando o BNDES está num projeto, o BNDES atrai mercado de capitais e mercado bancário, porque se o BNDES estruturou um projeto, aquilo tem um selo de qualidade. E o BNDES, mas o BNDES faz mais do que isso. A gente discute com os ministérios, a gente opina nos PELs, a gente discute com o MDIC, com a Fazenda, com o MME, se a redação dos PELs está, se aquilo de fato tem aderência ao que a gente entende que seja importante para o setor, se a lei vai sair de tal forma que os projetos depois tenham bancabilidade, então ter um BNDES e um mundo em transição energética é um mundo onde o Estado tem que induzir a transformação, o mercado sozinho ele não vai fazer a transição energética, o Estado que precisa induzir e fomentar e o BNDES é um instrumento para isso. Então, Luciana, a gente infelizmente está com o nosso tempo aqui encerrado, mas te agradeço demais, mas porque o BNDES então faz parte dessa força tarefa do Estado brasileiro em fomentar energias renováveis, os biocombustíveis e rumo a essa modernização, esse modo futuro de energia que a gente precisa pensar e colocar em prática. E usar isso para reindustrializar o país em outras partes. conversamos com Luciana Costa, diretora de infraestrutura, transição energética e mudança climática no BNDES. Luciana, muitíssimo obrigada pela sua participação e todo esse arcabouço de informação e de história que você nos trouxe hoje. Obrigada, obrigada, é um prazer falar com vocês. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau.